Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar o que que os ricos não te contam, que só quem já teve lá em cima sabe ver todo esse mistério né. Editor, solta vir até aí primeiro. Bom, eu vou falar sobre o meu caso pessoal tá. Obviamente que existe posições que eu ainda não alcancei, eu nunca fui bilionário né, já fui milionário, multimilionário. Existem regras não ditas no mundo que você só descobre quando você chega lá né. Bom, no começo eu achava que ser um bom profissional, fazer um bom produto era o suficiente para fazer com que eu tivesse sucesso na minha trajetória. Então a minha vida inteira eu trabalhei, estudei, me especializei, me tornei muito bom no que eu faço para construir produtos muito bons e assim ter sucesso, vamos dizer assim. E no começo, quando você ainda tá bem no começo, que você ainda tá meio que organizando sua vida né, tá ainda fazendo um caixa, pessoa física, você ainda não tem muito dinheiro, não sei que você já tenha nascido em bestiouro, que aí provavelmente seus pais já devem ter destruído melhor, como é que o mundo funciona né. E aí você começa a trabalhar, construir sua vida e tudo mais. E aí por alguma né, por algum motivo que eu não sei explicar, as coisas começaram a se direcionar, começaram a dar certo e a minha empresa começou a crescer e eu conheci pessoas pessoas infantes, pessoas famosas e tal. E aí quando você começa a crescer, que você começa a esbarrar lá no topo da cadeia alimentar né, em quem tá lá em cima controlando o mercado, que assim todo o mercado tem alguém que tá controlando, que tá em primeiro lugar, em segundo lugar e tal. Você começa a perceber que você faz uma escolha né, uma escolha muito complicada. Se você quer fazer parte do clubinho, que tá mandando, que vai ditar regras, que vai ditar como é que deve ser o seu modo de operação, que honestamente é o caminho mais fácil. Você vai lá, abaixa a cabeça, faz o que os caras mandam e você vai ter sucesso, você vai ter dinheiro, você vai conseguir crescer, crescer até quando eles quiser né, você sempre vai ter um teto. Então, quem tá no controle vai deixar você crescer, mas não vai deixar você crescer tanto assim, tá? É burrice pensar que você vai fazer parte de um grupinho e esse grupinho que é a sua, a sua, o seu sucesso. Não. Eles preferem que você esteja com eles, do que você esteja do outro lado, competindo contra eles. E você tem o outro lado, que são pessoas que provavelmente são de médio porte, querendo chegar ao topo, que tão competindo com os caras que tão lá no topo. E aí, quando você começa a entrar nessa, nesse momento da sua empresa, do seu negócio, você começa a ver que o jogo começa a ficar muito baixo. né? Tudo que você acha que antes era importante de qualidade, de competência e tudo mais, isso cai por terra. Por quê? Porque começam a virar uma briga de oratória, uma briga de relacionamento, uma briga de lobby, começa a virar um conflito de destruição bipolarizado. Tem alguns livros que falam, né? Que você tem que eliminar completamente o seu inimigo. Não pode ter chance desse seu inimigo voltar pra tentar cortar tua cabeça e isso eu concordo plenamente. Se você tá numa posição que você tá numa briga velada com um concorrente seu, tenha sempre isso em mente. O seu concorrente, ele não vai ter piedade com a sua empresa, com você. Ele não quer saber se você vai ter que eliminar pessoas, se você vai destruir, se ele vai destruir seu negócio. Ele tá cagando, ele vai fazer até o final, ele vai tirar tudo que você tem. Então você tem que jogar com seus concorrentes da mesma forma como ele joga com você. Duro, firme. E se você tiver a possibilidade de destruir eles, você tem que destruir. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E o mundo, ele é assim. São pequenos grupos, nas sombras, manipulando, controlando, pra sempre permanecer no controle. Nada diferente do que a gente já não saiba. Nada. Todo mundo já sabe que o mundo é assim. Só não quer acreditar que é assim. E se você vai pro mercado despreparado achando que sempre vai ter um lugarzinho pra você ali, você vai morrer. Sua empresa vai falir e você vai perder seu tempo. Então é melhor você nem tentar fazer nada. Fica sentado na sua sala vendo Netflix se você não tem estômago pra poder lidar com a realidade do mercado. São raríssimos os casos que você vai criar de fato um mercado novo e você vai ser o cara que vai estar no topo. E aí como é que você vai conviver com outras pessoas tentando entrar no seu mercado? Tentando tomar seu posto ali. Pode parecer que no começo é uma questão de métrica de vaidade por todo o trabalho que você teve e tal, não sei o que. Mas não, é por uma questão de controle. O ser humano adora estar no controle. Ele adora ter poder. Passa do espectro financeiro porque chega em determinado momento que você tá faturando legal, o seu concorrente tá faturando legal, vocês poderiam coexistir. Mas não, ele vai querer te matar pra ficar com tudo porque ele vai ganhar mais, ele vai ter mais poder, ele vai controlar aquele mercado. E esses grupos, eles se fortalecem. Eles vão puxando outras pessoas pra poder deixar cada vez grupo mais forte. Você vê N grupos que fazem isso. Eu não vou citar nenhum grupo específico aqui por várias questões, mas o Brasil é cercado a esses grupos. E não são muitos, né? Fala que aqui no Brasil deve ter uns 3, 4 grupos grandes de empresários e políticos que mandam no Brasil. E esses grupos, eles rivalizam, mas tem uma certa ética entre eles. Quando eles são na casa dos bilhões porque sabem que eles podem se autodestruir. Mas qualquer pessoa que tá abaixo deles, eles agem com uma agressividade bizarra. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu sofri isso na pele de uma empresa que era concorrente da minha. Fez de tudo pra destruir a minha empresa. E quase conseguiu. Quase conseguiu. E assim, foi um jogo baixo durante anos. Jogo baixo de fofoca, de intriga, de plantar informações falsas e tudo mais. Pra ir minando os relacionamentos, minando financeiramente a minha empresa. Pra ficar meio que sem possibilidade de reação, né? Mas sempre o outro lado não sabe o que vai acontecer de fato. Com quem você pode se aliar. E às vezes você pode se aliar com alguém que é mais poderoso que eles. E acabar revertendo o jogo. No meu caso em específico, eu cometi um erro muito grande de querer focar no produto. Porque eu achava que o meu produto era muito superior e realmente era. E que em algum momento a superioridade do produto ia fazer com que a gente ganhasse o jogo. Ou se permanecesse vivo. Mas era um jogo muito mais complexo. Que envolvia muito mais relacionamento e lobby do que propriamente só um produto bom. E esse foi meu erro. Porque enquanto eu tava pensando em melhorar o meu produto. Do outro lado eles estavam pensando como eu ia me destruir. E era fácil. Fácil me destruir. Era só tirar as pessoas que me davam poder. Por isso que tiraram meus sócios da empresa. E depois começaram a me dar minhas fontes de receita. Até que eu fiquei contra a parede e tive que vender minha empresa. Se eu tivesse entendido o jogo como eu entendo hoje. O meu esforço tinha que ser destruí-los. E não só focar em fazer um produto bacana. Não que não seja importante você ter um produto legal. Porque isso vai encantar e vai fazer com que seus clientes te amam. Mas o jogo de bastidor estratégico que as pessoas não entendem. É que a parte estratégica da empresa não existe só para ditar como que os processos e produtos precisam ser caminhados. Mas a parte estratégica ela existe justamente para conseguir entender quem são seus concorrentes. Se eles são nocivos ao seu negócio e como contrapô-los. Como combatê-los. Como destruir se for necessário. Porque eles são o maior risco para qualquer empresa afundar seus concorrentes. E são seus inimigos. E eles vão utilizar de qualquer técnica que for necessária para poder te poder de alguma forma. Seja comercialmente, seja financeiramente. Seja relacionamentos, tirar algum contrato. Se você já trabalha numa empresa grande, você sabe disso. A diretoria ela se preocupa muito mais. Como é que ela vai exterminar ou comprar os concorrentes do que propriamente. Se vai fazer melhorias no produto. Porque melhoria no produto pode até ser que vá aumentar um pouquinho a receita e tal. Mas depois que você já está estabelecido, isso é muito difícil de acontecer. Você vai crescer 2%, 10% e tal. Mas manter um concorrente fazendo toda a parte comercial e lobby contra você. Pode fazer com que você perca muito mais do que você vai ganhar melhor no seu produto. Então normalmente as empresas grandes deixam a baixa staff e os funcionários normais enfeitando o pavão. E os diretores e os altos escalões da empresa estão mais preocupados com como é que eles vão fazer para foder os concorrentes. Como é que eles vão destruir outros negócios. Vão fazer aquisições. Justamente para se perdurar lá no topo das suas colinas, dos seus olímpicos. Ah, mas teoricamente a gente tem leis contra monopólios e tal. A gente está no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente pode até tentar considerar que isso funciona. Mas no Brasil a gente vive numa terra um pouco complicada. Para dizer o mínimo. Até que a justiça efetivamente faça alguma coisa. Isso se o judiciário também não tiver envolvimento nesses clubes. Porque às vezes tem membros do judiciário que tem proximidade com algumas empresas. Os campeões nacionais e tal. E quando eu falo de gente poderosa e tal. Desses clubes de poderosos. Isso envolve altas cúpulas do judiciário. Do executivo. Grandes empresários. Ou vocês acham que essa briga bipolar que acontece no Brasil hoje. Com questões políticas que envolvem empresários e artistas. É simplesmente puramente por questões ideológicas. No meu ponto de vista é puramente por questões de interesse. Que interesse um dono de uma empresa poderia ter num presidente ou num governador e tal. Incentivos, redução de impostos. Uma série de fatores. Poder, influência, lobby. Facilitar uma importação. E uma série de fatores. Até mesmo incentivos a culturas. Enfim. Para mim é tudo uma briga de interesses. Não tem nada de ideológico nessa história. Mas se você gosta de ficar se iludindo ainda. E achando que todo o conflito que a gente vive hoje é só puramente uma questão de ideologia. Você é mais uma pessoa que no meu ponto de vista está sendo manipulado por toda essa estrutura. E não está ganhando nada no final do processo. Ou pode ser que esteja ganhando também. Aí lá. Você vai ganhar um carro ou alguma coisa do tipo assim. Enfim, mas se a gente começa a entender como é que funciona o mundo. Como é que funciona o Brasil. A gente começa a tomar decisões um pouco diferentes do que normalmente a gente tomaria. Eu mesmo. Muitas vezes que eu vou começar um projeto novo. Eu começo a pensar assim. Porra. Como que eu vou começar esse projeto? Preciso ter pessoas influentes para conseguir tancar essa porra. Porque senão o negócio não vai andar. Ou pode até andar, mas vai chegar em determinado momento que eu vou esbarrar em fulano ou ciclano. E aí eu vou começar uma briga. E eu, pessoalmente, não gosto de fazer parte de cubinho. Isso me prejudica pra caramba. Obviamente. Eu não gosto de ver coisa errada. Eu não gosto de ver diretor de empresa recebendo propina. Nem nada do tipo. E vi muito isso acontecendo. E aí eu acabo meio que migrando para projetos que são totalmente fora do espectro comercial. que existe atualmente. Tentando buscar novos caminhos em cenários que não existem aqui no Brasil. Ou que são pouco explorados. Pra sair um pouco dessa politicagem que existe nos mercados tradicionais. Porque eu já vivi nos últimos seis anos aí. Com esse cenário político que é uma merda. Você perde muito tempo se estressando. Com risco eminente de acontecer o que já aconteceu comigo. Então, só depois que você passa por uma dessas, que você sabe como é que é, né? Engolir seco. Ficar calado. E até mesmo eu evito muito de entrar nesse assunto. Porque eu sei que meus inimigos mesmo, eu tendo vendido minha empresa e tudo mais, continuam me seguindo no LinkedIn, vendo meus conteúdos, tendo contato com os meus sócios, entendeu? Meio que mapeando para entender se em algum momento eu vou voltar a atacá-los e tal. Eu até falei num vídeo que eu fiz recente, que inimigo é para a vida inteira, né? Então, toda vez que você tem a oportunidade de poder dar a mão cutucada em alguém que te fudeu, você não vai perder essa oportunidade. Principalmente porque da mesma forma como me fuderam, mas eu tenho muita informação da operação dos caras, né? Porque eu também procurei saber o outro lado, né? Conversei com pessoas e tudo mais. Mas honestamente, hoje em dia, eu estou muito mais preocupado em fazer coisa nova e me distanciar o máximo possível desses últimos cinco anos que eu tive aí, que foram extremamente desgastantes. Me deixaram muito estressado, com muito cabelo branco e tal, né? Para acabar do jeito que acabou. Quem me conhece sabe que foi um período muito estressante da minha vida, muito, muito mesmo. Então, para quem pensa que empreenderam é uma coisa simples, eu gosto de uma reflexão que aquela monja famosa, inclusive, que foi no Flow, ela fala assim, né? A espiritualidade parece que começa assim, como se fosse escalar uma montanha. No começo a montanha tem graminha, é verde, você consegue caminhar, andar de boa e tal. E a medida com que você vai subindo, a montanha fica cada vez mais íngreme, não tem mais graminha e tal. E o empreendedorismo é exatamente dessa forma. No começo tudo é lindo, é maravilhoso, você conhece pessoas. E a medida que você vai subindo, vai ficando cada vez mais tortuoso, frio, sem oxigênio. E qualquer errinho que você toma ali, você pode cair ladeira abaixo. E é uma queda grande. Quanto mais você sobe, maior a queda, né? Já não diz o ditado. Quanto mais alto você tá lá, se você cair, você pode morrer. É simples assim. Esse vídeo é quase um desabafo. E hoje eu tento falar desse assunto, às vezes, e mantendo nomes e tudo mais em sigilo, porque eu sei que na prática pra mim não vai adiantar de nada. E o máximo que vai acontecer é eu tomar um processo desses caras ou de qualquer outro, do grupinho deles, por estar falando. Enfim, se eu fosse deixar uma mensagem, qual é o X da questão da mensagem é que o mundo é muito diferente do que a gente pensa que ele é. Ele é muito mais sujo, ele é muito mais sangranto. Pessoas que vão te receber bem, que vão te tratar bem, que vão rir da sua piada, vão estar te esfaqueando pelas costas e você vai demorar pra entender isso. Eu acho que muito raramente tem algum tipo de vínculo de amizade nos negócios. Sempre existe muito interesse envolvido, tanto de um lado quanto do outro. É muito raro acontecer de você conhecer uma pessoa que realmente é boa, que você consegue conversar, né? E de fato a pessoa quer ter uma troca de informação, né? Normalmente o que acontece, principalmente com empresários que estão muito lá no topo, é que eles vão estar muito mais preocupados em quanto o dinheiro ele pode ganhar com o teu conhecimento e com a tua capacidade, do que propriamente se ele vai fazer alguma coisa pra te colocar lá em cima. É idiotice pensar que as pessoas vão te ajudar porque elas são boas. Normalmente elas vão te ajudar porque ou elas têm medo de você ou porque elas têm interesse no que você sabe, no que você pode fazer pra elas. E, obviamente, eu sofri disso também porque eu sou uma pessoa, um programador, né? Um programador razoavelmente bom, acredito eu. Muitas pessoas que chegam pra conversar comigo é justamente por entender que eu tenho uma capacidade, além da média, de criar produtos e criar soluções. Como que ela vai se beneficiar daquilo de certa forma. E, honestamente, quando é uma relação transparente, que fica bem clara os interesses dos dois lados, você não precisa ser amigo de todo mundo que você faz negócio. Mas a relação precisa ficar muito clara. Eu tô entrando com o meu conhecimento do lado, você tá entrando com X coisas do outro lado, tá tudo certo. Não tem nenhum problema com relação a isso. O problema é quando essa relação não é clara e a pessoa te explora e não te ajuda a conseguir os objetivos que você quer, mesmo que vocês tenham acordado. É uma situação que acontece com certa frequência, já deve ter acontecido com todo mundo por aí, de se sentir usado pelas pessoas, pelos empresários. Por isso que eu acho que tem esse estigma que os empresários são pessoas más, que só querem sugar o trabalhador e tal, não suguer. Uma grande parcela, sim. Uma grande parcela são usurpadores, querem sugar o máximo que ele dá, pagar mal e tal. Existe uma pequena quantidade de profissionais, de bons gestores, pessoas que pensam um pouco melhor em manter o funcionário com uma certa tranquilidade financeira e tudo mais, mas não por uma questão de que ele é bonzinho. Porque nenhum empresário fala assim, ah, eu vou dar um aumento porque eu acho que essa pessoa maravilhosa aqui merece. Não, porque ele quer que a pessoa se mantenha produtiva. Então você dá um aumento, você dá uma melhor condição de trabalho e tal. E uma fração mínima de empresários de fato, que entendem o mundo de uma forma diferente, que realmente vai se importar com o bem-estar das pessoas, principalmente porque você é uma pessoa também. Mas quando você tem muito dinheiro, esse sentimento de se importar com o bem-estar alheio, fica muito reduzido. São raríssimos os casos que eu falo assim, fulano de tal é um puta empresário que se preocupa com as pessoas de fato. Então são raros, raríssimos os casos. Uma parte dos empresários estão mais preocupados em reduzir o custo e aumentar os lucros. E eu não sei se estão certos e estão errados. No meu ponto de vista, eu acho que eu já passei por várias fases. Eu já tive fases que eu só me preocupava com o dinheiro. E isso não me fazia tão bem. Mas também, deixar de me preocupar com o dinheiro também me fez muito mal. Perdi muito dinheiro, sendo bonzinho demais. Milhões. Achando que ia montar um cenário utópico, de uma puta empresa com liberdades e os caralho a quatro. Então assim, é sempre uma faca de dois gumes, né? Você pode se dar bem, pode se ferrar. Independente da forma como você vai agir, acho que cada caso é um caso. Mas saber da realidade, de tudo o que acontece, ela esclarece um pouco pra gente como é que o mundo funciona. E aí você toma as suas decisões do que caminho que você quer seguir. Se você consegue botar sua cabeça no travesseiro no final do dia e consegue dormir. Eu, pelo menos, mesmo que tenha acontecido uma série de coisas na minha vida nos últimos anos, eu consigo botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz por saber que eu fiz o melhor que eu podia fazer. Fui honesto. Eu sempre tratei muito bem as pessoas e sempre trabalhei pra fazer um produto de qualidade. Nunca paguei nenhum funcionário pra me beneficiar de outras empresas e tal. Me prejudiquei muito pela postura que eu tinha, que eu tenho até hoje, de ser assim, jogar as claras e falar na cara das pessoas quando eu não gosto dela. Mas eu não me arrependo. Eu acho que se eu tivesse feito de forma diferente eu não estaria bem comigo mesmo. Mas empreender é uma tarefa muito difícil, muito complicada. Você precisa ter muito sangue frio pra conseguir conviver com esse dia a dia. Às vezes é extremamente desmotivante, né? Você chega ao ponto de que ele fala assim, caralho, eu quero desistir dessa porra toda. É uma coisa que o Igor 3K fala muito lá do Flo, eu conheço o Igor. E eu vejo ele falando isso, cara, eu penso em desistir todo dia. Eu também penso em desistir todo dia. E o que me mantém com a cabeça pra cima e tentando e tentando e tentando é poder proporcionar uma qualidade de vida pra minha família, poder ajudar as pessoas e tudo mais. Pessoas que eu amo, que eu gosto e tal. E, sei lá, pessoalmente pra mim parece que acaba virando uma espécie de um vício de você fazer coisas e conhecer pessoas. Não é só flores, não é só dias bonitos. Bem solitário é complicado. Enfim, esse vídeo tá se estendendo demais fora da média do que normalmente eu faço. Eu vou deixar uma mensagem final. Se você quer empreender no Brasil, ou até mesmo se você não tem capacidade pra poder empreender, mas você quer entender um pouco mais como é que o mundo funciona, estude. Escute pessoas boas que realmente vão falar a verdade pra você. Não fique vivendo nesse fluxo de ilusão ou ficar fora das discussões importantes porque você vai viver como uma formiga ali trabalhando, 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 sem nenhum sentido pra o que você tá fazendo. E aí você não tá acrescentando muita coisa nem na sua vida, nem no mundo. Você tá seguindo um fluxo. Eu, pelo menos, não me sinto confortável de tá seguindo apenas um fluxo. Você também não deveria, né? Se tiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal e manda pros seus amigos aí. A gente se vê na próxima Raleu.